Você quer falar comigo? Você não gosta da escuridão, né? A tua mãe está próxima. Ela está bem perto de você. Menina, eu não vou te fazer mal. Venha. Abra essa porta. Mostra seu poder. Mostra seu poder. Abra essa porta. Desafio, agulha e viado. Menina, eu vim para te ajudar. Abra a porta. Abra. Cadê ela? Muito sofrimento, muita dor. Agora. Mãe, está tão tranquilo. É. Como a cidade faz acontecer. É normal para ele, né? Não vai abrir a porta, não é? Água sinistra tem. Acordo para Deus. São, porra. 개인很多. Vozes. Tribulações. Muitas imaginações... Vamos ver algo errado. Daqui você não passa, daqui você não anda, esse é seu destino, seu lado nesse banheiro. Tudo ok, a menina apareceu, ó. Olha, vem aqui, você viu aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu alguma coisa aí? Viu alguma coisa na casa? Vi. O que você viu? O que você sentiu nessa casa? Tem energia boa e energia ruim. Tipo, o que que é? A menina tá presa. Enquanto a mãe não vem buscar, ela não vai sair daqui. Sério? Nossa. Ela tá morta e a mãe também. Mas ela falou com você? Falou. Não chega a conversar comigo. Ela tá com medo, ela quer a mãe dela. Tá com medo do que? Ela falou pra você como que ela morreu? Disse. E ela tá ali ó. Ela tá ali? Ela tá ali, ela é a mãe dela. Mas... Vira pra cá. Olha pra cá. Você tem como... A gente quer saber... Vocês querem saber resumir a história, né? É. Isso. É uma menina muito carinhosa, muito dedicada. Bonita. Ela tem equidade. Entre... Oito... A dez anos. Você é doido, cara. Bateu com a história. É. Ela foi muito rodeada pelo padrasto. O padrasto batia nela? Passou fome. Ixi. Ixi. Não sei. O cara foi nesse. Ele veio óbito. Ele está preso na casa. Amanhã de fome, tá na casa? A mãe trouxe ela pra cá pra fugir, mas não adiantou. Pra fugir? Pra fugir? Do padrasto. Do padrasto. Ela fala que era minha mãe. Porque a mãe dela prometeu buscar ela. E ela não sabe que a mãe dela morreu. Aí ela morreu. Cara, você é louio. Aí chega a arrepiar, cara. Uma coisa que eu vou falar realmente. A gente tá aqui já. Tudo que você falou é a história que a gente ouviu de um passado. Um passageiro. Realmente ele acertou. Ele acertou a história. Tipo... Mano, tô arrepiado. Tô, tô. Nossa. Rapaz. Então... Você falou que consegue limpar o ambiente. A gente ajuda a limpar. Que ela vai entrar com você agora. Realmente. E limpar. Mas... Mais uma pergunta. Que é uma coisa que praticamente todo mundo quer saber. Ela tá presa porque ela tá enterrada aqui. Tá. Nossa. As duas. As duas. As duas? Que duas? A filha e a mãe. Aguenta não, mano. Ele ia falar. Era a mãe? Por que você tava ali? Por que você tava indo pra lá? Aham. Por causa da mãe. A mãe ela não sai dali. Você não pode falar não, viado. Eu não. Eu também. O padrasto também está aqui. Padrasto? Aham. Aham. Mas por que? Será que naquele dia lá que a gente veio gravar aqui. Aham. Fazer um barulho no meio do mar? Não. Aquilo era bicho, viado. Mas será que não era alguém querendo assustar a gente pra lá não gravar? Aham. Não sei, viado. Então tá o seguinte... O padrasto dela é o obsessor. É ele que faz esse tipo de coisa. É? Assustar o barulho? Pra manter afastado? Pra não conseguir libertar as almas da presa nesse local? Ele não quer que as duas se encontrem. Aham. Ele já matou pra separar elas. Tem uma solução? Você trouxe alguma coisa? Não, tem. Eu tenho... Tem. Eu deixei um presentinho pra menina. Dentro da casa. Aham. E eu preciso de uma outra coisa que eu não encontrei. Quem que é? A boneca. A boneca? A boneca só vi com ela no chão. É, eu vi no chão aquela hora. Então é o seguinte... Ela é a encarnação da boneca. Não pode ser. Ah, é. Deixa eu ter aquela boneca, cara. Meu Deus do céu. Eu tenho um bagulho o seguinte, então. A gente filmou, a gente tava acompanhando você aqui no meu sornal. No meu celular. Tô um pouco nervoso. Tem como a gente ir atrás dessas coisas e já voltar? Tentar limpar o ambiente pra ver se consegue libertar a alma dela? Aham. E tudo... O material mais provável é a boneca. A alma dela tá presa na boneca. É boneca. E o pajé do dela sumiu? Já apareceu depois disso? Não. Ele ronda todas essas matas aqui que você pode ver. E ele tá aqui. Ele tá aqui. Esses barulhos não são os bichos. Nem os bichos conseguem vir aqui perto desta casa. Então vamos sair daqui então? Vamos sair daqui então? Vamos sair daqui então? Vamos pegar algumas coisas pra proteção. Vela, água benta. Tem a cruz dele. Aí nós voltamos. Vamos lá no carro então? Pode ser? Vambora. Vamos lá. Tô comido. Mãe, tô comido. Mãe, vai lá. Mãe, vai lá. Tinha, traz ele. Tivamente lhe dando isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri